Meu nome é Guilherme Santos, nasci na Serra do Espírito Santo. Meu hobby é jogar futebol. Gosto bastante e me sinto muito feliz trabalhando com isso. Cristiano Ronaldo e meus pais. Eles trabalharam bastante e me ajudaram muito pra eu estar aqui hoje. Fejo um tropeiro da minha mãe. Nossa, muito bom. Filmes eu não assisto tanto, mas séries... Speak Bloods, Vikings, muito boa. Pagode e fã. Fã que eu gosto também. É uma expectativa muito boa, né? A gente tem muita ambição esse ano de conquistar o brasileiro da Série B, a Copa do Brasil e o catarinense também. A gente vai firme pra esses três campeonatos e, se Deus quiser, a gente vai fazer uma boa campanha em todos aí, sendo campeão também do brasileiro. É, torcedor. Pode esperar bastante gol e muita alegria aí. Vamos junto. Tchau, tchau.